É, o que eu vejo, o que eu vejo, tipo assim, eu sou humano que eu sou introspectivo mesmo, sou humano, hoje eu tô mais, tô mais aparecendo, não deixa de ser introspectivo, não deixa de ser uma pessoa que é mais reservada, mas tô mais aparecendo, tá ligado? E o ego, mano, no meio artístico é muito foda, cê tá ligado como que é ego, né? Ego de artista um pra com o outro, tá ligado? Então, tipo, coisas que eu antigamente via, hoje em dia eu já não vejo mais, eu já saí de uma bolha, tá ligado? Eu já vivi muito tempo numa bolha, onde fulano de tal é pica e fulano de tal não é e fulano de tal... Então, tipo, quando você sai e enxerga as pessoas como ser humano e não como inimigos, tá ligado? Olha o Kevin, mano, tá ligado? Eu falava pra ele, mano, mano, só cuidado com quem você anda, mano, tá ligado? Pai, se precisar de qualquer fita, me dá um salve, mano, não quero nada que seu, mano. Tanto que ele dava salve pra nós gravar, vamos gravar, vamos gravar, só que ele era... Ele era 24 por causa de 88, ele, tipo, bora, vamos fazer! Pum, sumia. Se fizesse, ele fez, se não fizesse, ele subia. Aí, do nada, ele aparecia, tá ligado? Mestre dos Marcos. Aí, tipo, mano, eu via isso, eu falei, caramba, mano. Aí, pô, mano, quando você se abre muito, tá ligado? Quando você põe todo mundo ali como seu amigo, mano, Não é vários que é seu amigo, dá pra contar no dedo, mano, tá ligado? Não é vários que tá ali porque gosta de você, porque você, pela pessoa que você é, pelo que você pode proporcionar, pela fama que você tem. Às vezes as pessoas têm isso inconscientemente dentro delas, mano. Eu não sou ruim, não, mas as atitudes dela, mano, inconscientemente são negativas, tá ligado? Quando ela para pra refletir, mano, ela vê, puta. E tem pessoas que não param pra refletir, tá ligado? É, mano, igual, cheguei, no dia que nós fui treinar com ele lá na mansão, eu vi o jaguar dele, e o cara distratou os molequinhos, tá ligado? Os molequinhos da... que tava lá na rua, aí o moleque ficou até atento, falei, caralho, o Kevin fez isso, mano? O Kevin nem é assim, tá doidão? Aí o carro subiu e voltou, não era ele, era os moleque com o carro dele. Ele já tava lá dentro, tá ligado? E o cara tirando... Não, o que era era maluqueiro, um moleque da hora, mano. Tipo assim, ele tava aqui, ele trocava uma ideia com você, mano, tá ligado? Tanto que eu tenho um parceiro aqui, também era parceiro dele, o Davi. Aí ele trombava esse Davi, caralho, Davi! Abraçava o Davi, tá ligado? Tipo, eu sempre notava isso, falava, caralho, mano.